Pessoal, estamos aqui na Rua Barão do Rio Branco, próximo ao contorno norte, onde constatamos que a Prefeitura terminou aqui o trabalho de recape asfáltico, inclusive com galeria de águas pluviais. Então, desse ponto aqui, próximo ao contorno norte, até o Manuel Miller está tudo pretinho, asfalto novinho. Um antigo sonho dos moradores aqui desta região. Estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês.